Psicólogos de todo o país estão engajados em uma campanha que chama a atenção de toda a população para um assunto importante. Os especialistas acreditam que o mês de janeiro tem um perfil aí simbolicamente falando, claro, terapeuta. Tendo janeiro um mês já convidativo. Culturalmente nós somos convidados a pensar sobre as nossas vidas. É um sentimento de renovação. Todo mundo faz aquela listinha, a famosa listinha. Olhamos para o corpo, buscamos uma academia, buscamos ter uma boa alimentação. Mas para psicólogos de todo o país janeiro representa mais do que isso. Existe um ponto crucial que muitas vezes fica esquecido. É a nossa saúde emocional. Pensando nisso que psicólogos de várias partes do Brasil se uniram numa campanha que se chama janeiro branco. Funciona mais ou menos assim, como esta folha de papel. Nela a gente pode recomeçar, reescrever. A campanha tem como objetivo mobilizar a sociedade em prol da saúde mental e emocional. É o assunto mais importante da humanidade hoje. Eu penso que saúde mental é o tema do século 21. É uma campanha voluntária, social, igualitária, não tem hierarquia, sem fins lucrativos. Entender o motivo da campanha estar ganhando tanto espaço na sociedade não é difícil. A ansiedade, a depressão e até o suicídio cresceram no último ano. O Brasil é o país com o maior número de pessoas com transtornos de ansiedade. Cerca de 6% da população sofre de depressão. Não, é só o estresse aqui, é só o estresse ali e muitas vezes não é só o estresse ali aleatório. São sinais de alerta. É muito sério o que a gente vê acontecendo com uma infância que está sendo cada vez mais patologizada também. A orientação é importante já que saúde mental ainda é um tabu. A gente tem na sociedade um grande estigma, um grande preconceito em relação ao tratamento da saúde mental. E falar em saúde mental é falar em saúde mental, preventivamente. Como promover saúde. Janeiro Branco busca atuar em áreas de bastante circulação de pessoas. A gente amplia também para a comunidade. Centenas de universitários acompanharam as palestras ministradas por um grupo de psicólogos. A gente está mobilizando a secretaria como um todo, todos os órgãos, todas as entidades. Nós somos o braço da saúde mental da polícia militar. E a gente vai ao vivo com o Fred Rocha agora que está no CAPES. Estamos hoje aqui no CAPES AD mostrando para vocês um pouquinho das nossas atividades. O Janeiro Branco veio justamente para isso. E a gente do CAPES, a gente vai trabalhar também não só a doença, a prevenção. Porque a gente possa ver esse espaço do CAPES não como um espaço de doença mental, mas como um espaço de possibilidade de saúde mental. Vereador, presidente da Câmara, secretário de Finanças. O CAPES precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de verbo, precisa de investimento. Elaborar políticas públicas que possam, de certa forma, ajudar nessa psicoeducação. Alguns estados, ela já é lei estadual no mês de janeiro para a promoção dessas atividades. Os parlamentares da Assembleia Legislativa aprovaram um projeto de lei que institui no calendário do estado o janeiro branco. Então realmente é uma questão de saúde pública. É pensar as políticas públicas voltadas para a saúde mental, especificamente no fortalecimento da atenção base. Essas sementes plantadas em cada unidade básica de saúde vai germinar por toda a cidade. Nós entendemos que fazer essa circulação do discurso sobre saúde mental é a via principal de chegar num processo preventivo ao adoecimento emocional. Os profissionais que participam da ação conversam com as pessoas, aferem pressão e chamam a atenção para a psicoeducação. São atividades de liangong, yoga. Entregando panfletos, folders, lacinhos, balões. Workshop. Dinástica laboral e música. Diversas ações na cidade, todas chamando a atenção da população. Que a humanidade se habitue a criar espaços próprios de conversa, círculos de conversa, sobre emoções, sobre sentimentos, sobre a importância da subjetividade. E eu acho que a gente não consegue ser feliz se a gente não pensar as coisas de uma forma que envolva o todo. Ninguém é feliz sozinho. Nós precisamos de todo mundo para mudar o mundo. Não precisamos? O país inteiro está tudo muito bonito. Porque quem cuida da mente, cuida da vida. Quem cuida da mente, cuida da vida. E já rompemos oceanos. Estamos na África, estamos nos Estados Unidos, Japão e em Portugal. Todo mundo abriu na campanha, nas redes sociais. Com mais de 30 mil pessoas usando o tema Janeiro Branco em perfis das redes sociais. Então quer dizer, muita gente já bem alerta sobre essa importância de cuidar dessa saúde emocional, dessa saúde mental. Uma maneira de mostrar que prevenir, de fato, é melhor do que remediar. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya. Uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda. A forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, participe do dia DEM 6 de dezembro. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Gente, o programa Interagir é um programa da Prefeitura Municipal de Vila Velha, onde várias secretarias se reuniram para fazer atividades específicas em pontos críticos do município. A ideia é fazermos o estímulo, através da ocupação pública, do poder público, incentivar dessa forma que a população, a comunidade, junte-se a nós no sentido de corresponsabilidade, de responsabilidade coletiva para cuidar das áreas de vivência do nosso município. Então, nós entramos, ocupamos, fazemos uma série de ações. O objetivo final é levar bem-estar a essa comunidade, melhorar a qualidade de vida, reduzir os índices de violência e criminalidade e a população vir conosco, ocupar também o espaço, participar das atividades culturais, artísticas, esportivas, que nós vamos estar desenvolvendo, depois de uma melhoria estrutural nesse espaço e, assim, mantendo essa ocupação comunitária, que esses pontos não se tornem mais pontos críticos em Vila Velha. Dessa forma, as secretarias, por exemplo, de serviços urbanos, entram, cuidam da limpeza, cuidam dos pontos viciados de lixo, cadastram os carroceiros, multam os donos de terrenos que estão propícios a descarte irregular do lixo, vem a secretaria de obra, trabalha com a iluminação, trabalha dando mais vida, dando mais ambiente para a população se empoderar e se apostar nas suas atividades de dia a dia. Entra a secretaria de prevenção, a Sendeste, com a nossa guarda municipal, fazendo todo o trabalho preventivo, fazendo uma análise, um estudo para a instalação futura de placas de monitoramento, as câmeras de monitoramento, as placas indicativas desse monitoramento, vem melhorando o trânsito na região, vem cuidando dos interesses do cidadão, abordando pessoas que estejam em situações que indiquem algum tipo de criminalidade ou violência, indícios de alguma ação não adequada. Entra a secretaria de assistência social junto com a saúde, numa parceria, oferecendo todas as oportunidades possíveis para as pessoas que estão em situação de rua modificarem as suas vidas, além do abrigo, além das roupas, além da alimentação, psicólogo, assistente social. Nós colocamos cursos para geração de emprego e renda dentro do centro pop dos abrigos, ajudamos na documentação pessoal. Se essa pessoa for de outro município, de outro estado, até de outro país, e quiser se reaproximar de sua família, nós temos as passagens para o recambiamento. E a secretaria de saúde, na parceria com o consultório na rua, entra com o tratamento de saúde necessário para que essa pessoa, se for o caso, se livre de situações de drogadição, de uso de álcool. Então, estão oferecendo, inclusive, plantões específicos para essa população na expectativa de darmos celeridade ao tratamento e, inclusive, parceria para vagas de internação. Então, o programa Interagir, resumidamente, é a Prefeitura Municipal de Vila Velha entrando, ocupando, humanizando e convidando a população. Vem com a gente, ocupe o espaço, use. Esse espaço público é de vocês. E a gente precisa manter essa ocupação saudável e, dessa forma, nós vamos afastar todas as situações não desejadas dentro do bairro. Vem com a gente. Ninguém está livre de ser infectado pela dengue. Todas as pessoas, de todas as idades, podem ser infectadas por essa doença transmitidas pelo Aedes aegypti, um mosquito que também é transmissor da zika e chikungunya. A dengue tem cura, mas precisa de uma atenção especial, já que na fase febril inicial é difícil saber se o paciente está com a forma leve ou grave da doença. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, a partir de 39 graus, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, além de fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Já a forma grave da doença apresenta dor abdominal intensa e constante, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. Como não existe um tratamento específico para a dengue, a assistência é feita pelo SUS com o objetivo de aliviar os sintomas. As principais recomendações são fazer repouso, beber bastante água, não tomar medicamentos por conta própria. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. Elimine todos os criadouros e não deixe o mosquito nascer. Legenda Adriana Zanotto 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 Primeiro, é a fase suportável pelo organismo. Euforia, sensação de liberdade, extroversão, leve falta de coordenação motora e reflexos mais lentos. Segunda, é o início da embriaguez. Sonolência, lentidão, falta de coordenação motora mais acentuada, reflexos ainda mais lentos, oscilações de humor, fala arrastada. Terceira, a intoxicação começa a se manifestar. Mal-estar, náuseas, vômitos e dor de cabeça, perda de compreensão, comprometimento motor grave, possível perda de consciência e apagões de memória. Quarta, intoxicação temporária. Grave depressão do sistema nervoso central, inconsciência, comprometimento da função da vestiga, alteração da frequência cardíaca. Quinta, aqui, a concentração de álcool no sangue é maior que 0,5%. Inconsciência, risco de morte. Inconsciência, risco de morte. Inconsciência, risco de morte. A liberdade é maior que 0,5%. Há idades em que ocorrem um pico de obesidade, no final do primeiro ano de vida e em períodos onde o crescimento se dá de forma mais lenta, por volta dos 3 ou 4 anos, na pré-puberdade, início da adolescência. Apesar da artrite reumatoide ser uma doença multifatorial, ela sinaliza com algumas características que podem servir de alerta no início da doença. Cansaço, perda de peso, mal-estar, desânimo, fraqueza, febre baixa. Cansaço, perda de peso, mal-estar, desânimo, fraqueza, febre baixa. Cansaço, perda de peso, mal-estar, desânimo, fraqueza, febre baixa. Cansaço, perda de peso. Cansaço, perda de peso, mal-estar, desânimo, fraqueza, febre baixa. Cansaço, perda de peso, mal-estar, desânimo, fraqueza, febre baixa. Cansaço, perda de peso. Música Música A mulher grávida deve fazer o pré-natal. É a melhor maneira da futura mamãe ajudar a cuidar da saúde do seu bebê. Fazendo o acompanhamento e os exames, fica mais fácil identificar a existência de problemas e tratá-los o quanto antes. Faça o pré-natal por você e pelo seu filho. Não falte a consultas e aos exames. Na dúvida, sempre converse com a equipe médica. Música O exame sorológico para citomegalovírus, rubéola e toxoplasmose fazem parte do pré-natal. Estes exames, no início da gravidez, ajudam a descobrir se a mulher já teve alguma dessas infecções. Música Se já tiver tido, estará imune. Se contrair essas infecções durante a gravidez, pode prejudicar o bebê. Por isso, é importante que a gestante saiba como prevenir. Por isso, é importante fazer o exame direitinho e esclarecer as dúvidas com a equipe médica. Música A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença viral infecciosa causada pelo poliovírus, tipo 1, 2 e 3. Música Nem toda pessoa em contato com o vírus da polio desenvolve a doença. Quando se manifesta, os principais sintomas são febre, fadiga, náusea e vômito, dor de cabeça, rigidez no pescoço, dor nos membros. Música Há casos em que o vírus da polio pode evoluir e provocar a paralisia permanente, em geral, dos membros inferiores, uma ou das duas pernas, podendo, inclusive, levar ao óbito. Música A transmissão acontece por via fecal oral, através da ingestão de água ou alimentos contaminados, ou pelo contato direto com as fezes ou com secreções expelidas pela boca das pessoas infectadas. Música Dentre eles, lavar sempre as mãos, especialmente antes das refeições e depois de usar o banheiro. Beber somente água tratada. Verificar sempre se os utensílios de cozinha estão limpos antes de usá-los. Música Vacinação contra poliomielite. Música Saúde durante todas as fases da vida. Música Música Tem gente que pode estar com dengue, chikungunha ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, Música Sente dores no corpo e nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saúde.gov.br barra combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Amigos, terminamos de firmar o contrato de financiamento do Fonclata. Estou aqui com o presidente Juan Otaro, que assinou conosco. Vai ser muito importante para a nossa cidade, para a nossa gente, para o nosso povo. Está assinado o contrato de financiamento do Fonclata, 27 milhões e 600 mil dólares, para trazer melhor qualidade de vida a nossa gente, ao nosso povo. Presidente, boa tarde. O que é um prazer também por estar aqui acompanhando o prefeito Max Filho. E, bueno, esperemos que este contrato que estamos formando hoje, o projeto, seja realmente de muita importância para a Vila Velha. Como dizia bem o prefeito, significa muito o cambio na qualidade, o melhor da qualidade de vida de todas as pessoas. Prefeitura de Vila Velha.